Este é um dos melhores equipamentos lançados em 2016 e numa altura em que os preços começam a baixar, ele continua a ser uma boa aposta. Por isso, chegou a altura de vermos a análise do Honor 8. Olhando para o Honor 8, este destaca-se dos restantes concorrentes da mesma gama, principalmente por possuir uma dupla câmara traseira. Tem uma frame em metal curva que faz com que este setup perfeitamente está mal. Ele sem dúvida é bonito e em termos de estética faz lembrar outros topos de gama. Em termos de desempenho, este smartphone chega e sobra para uma utilização diária intensiva. As principais aplicações que utilizei durante o tempo que andei com ele foram ferramentas como o e-mail, as redes sociais, onde se incluem o Facebook, o Twitter, o Instagram e o YouTube. Para além, como é óbvio, das habituais chamadas e aplicações como o WhatsApp ou outras que requerem a utilização de internet. E foi neste contexto que eu utilizei este smartphone. Foi uma utilização intensiva, mas sem jogos. Nunca tive problemas de fluidez, nem tal coisa que se pareça. Os 4 GB de memória RAM chegam e sobram para correr todas estas aplicações em simultâneo e sem que o smartphone se engaje. O sistema operativo é um dos pontos positivos deste equipamento. Está muito bem desenhado e otimizado para o hardware que apresenta. Tem uma boa fluidez e tal como a MIUI, este vem já com uma série de aplicações que fazem do smartphone um equipamento mais completo e sem necessidade de instalarmos aplicações de terceiros. Aqui este equipamento leva vantagem comparativamente com o Mi 5S, uma vez que não apresenta qualquer bug, o que evita assim a necessidade de mudar de ROM. Claro que no Mi 5S temos também versões da MIUI que são bastante estáveis e aí estamos de igual para igual. O ecrã é outro aspecto interessante neste equipamento. Tem umas cores fantásticas, boa resolução, boa luminosidade e aqui este destaca-se também por ter um tempo de resposta e de adaptação à luz muito bom. O ecrã adapta-se perfeitamente a todas as condições. Relativamente à rede também não tive qualquer problema. Aliás, pelo contrário, na rede móvel consegui estar sempre ligado à rede 4G e nas ligações Wi-Fi também nada de negativo a apontar. Em termos de bateria e comparativamente com o Mi 5S, este Honor 8 também leva vantagem. Houve vezes em que consegui mais de dois dias de utilização com uma só carga e mais de 4 horas de ecrã. No Mi 5S, por exemplo, raramente consegui chegar aos dois dias. Em relação aos testes realizados, este Honor 8 conseguiu bons resultados na escrita e leitura das memórias e isto reflete-se no desempenho diário onde estes 4GB de memória RAM ajudam bastante no multitasking. Nos restantes testes, os resultados foram inferiores ao Mi 5S, portanto aqui um ponto a favor do smartphone da Xiaomi. A câmera fotográfica foi o principal ponto que me levou a fazer esta análise e comparativo com o Mi 5S. Posso dizer que o desempenho fotográfico em ambos é muito semelhante e não é fácil encontrar um vencedor. Ambos dos smartphones apresentam bons resultados nas fotografias. Há um que se destaca num pormenor numa fotografia, mas depois há outro que se destaca noutro pormenor, ficando assim ainda mais difícil decidir qual o melhor neste campo. Por isso o melhor mesmo é deixar-vos com as imagens e vídeos e serem vocês a tirarem as vossas próprias conclusões. Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.